Bom, ela está aqui vazia e nós vamos montá-la. Eu começo, então, com essa estrutura seno aqui em cima, o cosseno logo em seguir e a tangente aqui. E vou colocar aqui os arcos notáveis 30, 45 e 60. Começo colocando aqui o 1, colocando aqui o 2, colocando o 3. Então, fica 1, 2, 3. Aqui é o contrário, vai ser 3, 2, 1. Vou dividir todos eles por 2, está aqui. E vou colocar raiz aqui no 3 aqui em cima e raiz aqui no 2 aqui também em cima. A tangente vai ser diferente, fica raiz de 3 sobre 3. Aqui fica 1, raiz de 3. Mas e como é que será a nossa música para facilitar a memorização? Bom, vamos colocar alguém para ajudar a gente a cantar aqui. E a música é mais ou menos o seguinte. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Raiz de 3, 2, 3, 1, raiz de 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Obrigado.